Olá, o Vida Vivida de hoje tem a honra de receber um dos ícones dos palcos e da televisão brasileira. Com mais de 50 anos de carreira, ele faz da arte um estilo de vida. Com dezenas de novelas no currículo, ele conquista o público com seu carisma e talento. Aqui conosco, Paulo Goulart. Tudo bem, Paulo? Olá. Olá. É um prazer tê-la aqui no nosso programa. Muito obrigado. E para iniciar, três filhos artistas, uma esposa artista. Como é que é ser o chefe dessa família? Em primeiro lugar, não tem chefe. Uma boa relação familiar, você tem uma parceria e você tem, antes de qualquer coisa, uma amizade. Na nossa família, a gente cultiva principalmente isso, sabe? Antes de qualquer coisa. Porque a ligação sanguínea já existe. Quando você é amigo, você não cobra. Você é apenas amigo, não é? Então nós funcionamos assim. Desde muito cedo a gente exercitou isso. E pode crer um belo caminho. A cumplicidade, né? Que tanto se fala no teatro. Então a gente vai saber um pouquinho mais da sua vida. Vamos lá? Vamos lá. Paulo Afonso Miesa, mais conhecido como Paulo Goulart, desde adolescente já gostava de atuar e pensava em ser locutor. Apesar de ser formado em química industrial, a paixão pela profissão de ator falou mais alto. Começou a carreira como rádio ator e aos 19 anos estreou nos palcos no Teatro de Alumínio em São Paulo. Mas foi na TV Excélsior que Paulo começou a traçar sua carreira em televisão. Desde 68 na TV Globo, já interpretou diversos personagens. Foi o Gino na novela Primas e Paetes. Eu vou lhe dizer uma coisa e uma única vez, seu geminiano. O senhor vai sair daqui agora e avisar seus mequetrefeis que ninguém vai fazer greve nenhuma. Le dou meia hora pra acabar com essa frescura. Senão eu mesmo acabo com essa greve arrebente e a pata de cavalo. Donato e Mulheres de Areia. Eu vou fugir desse perigo. Chegou mais moamba. Eu quero ela vendida até a hora do almoço e o dinheiro aqui. Na palma da minha mão. Tu é um sujeito esperto, Donato. Tem gente que nasce pra mandar. Tem gente que nasce pra obedecer. Eu vou fugir daqui. Custe o que custar. Mas pode ser coincidência que pode. E Mariano em América. Mari sempre foi de perder tudo. Uma desastrada, uma voada com as coisas dela. Eu juro que acabo com essa greve. Paulo também atuou em minisséries como JK e Incidente em Antares. Ninguém te mata impunemente. No teatro, atuou em mais de 50 peças e no cinema fez mais de 11 filmes. Entre eles, O Alto da Compadecida, Redentor e Gabriela. Investimos tudo. Meu Deus. Minha mulher vive hoje na base de sedativos. Além de ator e produtor, Paulo também é escritor e lançou dois livros. Sete vidas e grandes pratos e pequenas histórias de amor. Químico? Como é que é isso? Graças a Deus não cheguei a me formar. Não desisti no meio pra desespero de papai. E alegria minha. E concordância dele depois, é claro, não é? Mas essa coisa da vocação é curiosa, não é? Como é que você... Em realidade, eu fiz um teste como locutor na Tupi de São Paulo, Difusora. E tinha uma pessoa que passou pelo corredor e ouviu a minha voz, mas já ia fazendo um outro como um radioator, porque isso foi uma coisa meio paralela. E uma brincadeira. Essa pessoa parou, voltou e ficou ouvindo esse meu teste. Aí bateu lá no vidro, assim, eu pedi pra que eu fizesse de novo. De novo, outra vez. E continuei fazendo. Depois ele bateu no vidrinho e me chamou. E eu, é... E lá fui, era um homem maior que eu, muito alto, com os óculos assim, com fundo de garrafa. E ele olhou pra mim e disse, meu filho, você já fez isso alguma vez na vida? Ele disse, não, 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 não. É a primeira vez? Ele disse, é, é assim, senhor. Você gostaria de continuar fazendo? Ele disse, bom, o senhor acha que eu posso? Ele disse, eu estou dizendo que pode. Ele disse, pode, você está contratado. Que idade você tinha? Eu entrei, assim, 18 para 19. Ele saiu, disse, depois passa lá, fala com o senhor César Monte Claro. Digo, ah, sei, sei. E eu perguntei pra pessoa, quem é esse cara? Ele disse, olha, esse é um dos diretores mais famosos daqui. Uma pessoa muito rigorosa. Você tem sorte, menino. Mas quem é esse cara? Esse é o Duvaldo Viana, o pai. Que nessa época era um homem de teatro, mas já absolutamente envolvido com rádio. E foi assim que tudo começou. E aí eu então comecei a misturar essa coisa de radionovela e química. Foi uma química que não deu certo. E aí eu comecei essa história toda. De lá fui depois pra TV Paulista, conheci uma pessoa de teatro, o Rogério Jacobi. E que era uma pessoa de teatro também. Nissete Bruno estava em São Paulo precisando de um ator. Lá fui eu fazer um outro teste de novo. E coisa que eu nunca havia feito, também teatro. Minha carreira nesse aspecto foi muito rápida e relativamente fácil. Claro, com o tempo você aprende uma série de coisas, uma série de técnicas. Você está numa universidade justamente pra aprender essas coisas. E assim foi. A minha carreira foi muito rápida nesse sentido. Você chegou a estudar depois que descobriu essa vocação? Claro. Não, não pergunto. Claro, claro. Mas é curioso. Quando você já está exercendo o ofício, o meu grande mestre nesse sentido foi justamente o Rogério Jacobi. Meu filho, você precisa ler teatro grego. Você precisa ler Shakespeare. Aí eu entrei na galopante, não é? De aprender as coisas de uma maneira muito rápida, mas já exercitando. Mas eu ingressei justamente no Diário de Alumínio. Conheci Nissete. A partir daí começou o nosso namorico. Não, duas semanas depois. Não foi tão rápido assim, não. Você já conhecia ela antes? Não, eu achei estranhíssimo aquele nome. Nissete. Meu Deus, nunca conheci ninguém com esse nome. Sabe o que dizer Nissete? Nissete. É Nisse pequenininha. E a sua estreia no palco então foi no Teatro de Alumínio? Foi no Teatro de Alumínio com a companhia Nissete e Bruno e seus comediantes. A Nissete? Sim, sim. Já fazia e o teatro já tinha... Já, já. Nissete começou muito antes. Nissete começou com 13 anos de idade. Nessa época também nós temos a mesma idade. Já estava com 18 também. E é a nossa breve história. O papo está ótimo. A gente vai ter que dar uma paradinha e a gente já volta. Até já. Estamos de volta com o programa Vida Vivida recebendo o ator Paulo Goulart. Paulo, a gente foi às ruas para saber o que o povo queria saber de você. Vamos ver? Vamos ver. Paulo, qual o sufoco que você já passou no palco? Foi aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Copacabana Palace, eu fazia uma peça chamada Gigi. Madame Morinot, saudade dessa mulher. Ela teve uma importância muito grande na minha carreira. Mas no final de um ato, eu fazia um personagem. Eu estava costurando lá, tinha uma coisa de crochê, sabe? E o personagem enfiava a agulha de crochê e deixava numa poltrona onde eu tinha que sentar. E era final de ato. No que eu sentei, a agulha entrou. E o público deu uma gargalhada enorme. Graças a Deus, a cortina fechou. O que foi? Não entrou, entrou mesmo. Aí me levaram para o camarim, mas graças a Deus era só uma pontinha, mas um susto enorme. Eu imagino que foi um pequeno acidente teatral. Era comédia? Era comédia. Ah, bom, então funcionou para a linguagem. Tem mais alguma situação dessas críticas em cena? Acontece muitas coisas, muitas coisas. Tinha uma outra peça que eu fiz em São Paulo, que eu sentei numa cadeira e a cadeira não aguentou o meu peso e... Quando o público percebe que houve um acidente, ele ri também, não é? E a Anicete também continuou rindo em cena. E eu, com uma cara de pau enorme, fiquei mais sério um pouco, não é? Fiquei um pouco. Fiquei um pouco para ela e ri um pouquinho e ela não aguentou, ri, 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 quando eu olhei para ela e disse, Paulo, quer parar com isso? Paulo, para! Acabou a peça, né? Deixou de ser personagem, passei a ser o Paulo Marido. Bom, e nessa carreira de peças e mais peças, tem alguma que marca você de forma especial? Na minha vida, talvez tenha três peças que foram bem definitivas dentro dessa jornada. Uma foi um monólogo do Sérgio Jockmann chamado Lá. Aquela história de um homem que ficava preso num banheiro, num décimo... Um advogado. É, num décimo primeiro andar de um edifício. E todo e qualquer monólogo é um grande desafio, não é? Porque é uma coisa performática, onde você tem que envolver o público de uma maneira absoluta. E nessa peça eu tinha que colocar o público lá dentro, preso comigo, pensando da melhor forma de sair. E é uma peça muito curiosa, uma comédia também. Então esse foi o meu primeiro grande desafio. Tem até uma situação que você queria fugir. Não, depois eu fiz uma outra, foi a Orquestra Senhoritas, onde eu aparecia vestido de mulher. Isso é que me permitiu enfrentar esse outro lado. Além das peças shakesperianas, como a Megera Domada, Rei Lia, Macbeth. Isso tudo vai te estruturando. Mas o último desafio mesmo foi o Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago. De repente eu estava lá para fazer este Deus na obra do Saramago. É uma obra muito curiosa, muito difícil, daquele período obscuro de que Jesus Cristo vai lá para as montanhas e toda a relação dele com Maria Madalena, com a família. E aparece a grande cena final, que é o encontro de Jesus Cristo com Deus. E como é que eu vou fazer Deus? Como é que foi interpretar Deus? A gente vai um pouco na nossa semelhança. E foi uma coisa muito curiosa, porque é a somatória, em realidade, da tua carreira e da tua vida, que vão te abastecendo para que você faça personagens, às vezes, tão difíceis como esses. A gente foi às ruas e, como você já sabe, tem mais gente querendo saber curiosidade sobre a sua vida. Vamos lá. Paulo, tem algum personagem que você gostaria de interpretar? É curiosa essa pergunta. Geralmente os atores sempre têm, ah, eu gostaria de fazer tal coisa. Eu não tenho. Sabe por quê? De uma certa... Eu nasci em fazenda. Quem nasce em fazenda e vem de uma origem extremamente simples, a gente não tem grandes ambições. Tudo soma. E é esse tudo somar, talvez, que me dê essa certa tranquilidade em função ao meu ofício. Eu sei que eu tenho que continuar estudando. Então, eu tenho isso sim uma certa curiosidade. Quais os novos caminhos? Porque, com tudo isso que o teatro vem passando, essa coisa do realismo já desapareceu. Hoje você busca uma verdade absoluta e, às vezes, uma verdade crítica. Você pega o teatro do Dário Foia, uma coisa, você pega e coga a característica básica do nosso teatro. Nós temos realizadores extremamente criativos, como Antunes Filho, Antônia Lujan, Cacá Rossetti, Aderbal Freire. São diretores deste nosso pobre teatro rico. A gente vai dar mais uma paradinha e, no próximo bloco, você quer saber se o Paulo conta história de pescador? Não saia daí. E o Vida Vivida está de volta e, agora, a gente vai saber um pouquinho mais da vida pessoal do Paulo Goulart. Vamos lá, Paulo? Vamos lá. Paulo Alfonso Miesa nasceu em Ribeirão Preto, São Paulo, no dia 9 de janeiro de 1933. Casado há 52 anos com a atriz Nissete Bruno, tem três filhos. Bárbara Bruno, Bete Goulart e Paulinho Goulart. Todos artistas. O ator tem sete netos e uma bisneta. Mesmo sem poder fazer muitos planos por causa da vida agitada, nas horas vagas, Paulo adora viajar e pescar. Você adora pescar. Eu queria saber, conta pra nós qual foi o maior peixe que você pegou. É, essa coisa de conversa de pescador. Imagina. Eu assisti a pesca de um malim lá, naquela região lá de Vitória. Tive a oportunidade de acompanhar uma coisa tão bonita, rapaz. E o cara que pegou, eram mais ou menos uns 50 quilos, levou mais ou menos uma hora pra atirar o peixe do mar. Batia muito o mar, uma profundidade de 120 a 130 metros. Aquela que eles ficam sentados e trabalham. E o peixe pula e vai e volta. Meu Deus do céu, que canseira, que coisa maluca. Eu acompanhando aquilo. Não fui eu, não. Eu tava ali de voyeur mesmo. Mas você tirou uma foto, né? Não, peraí. Eu tenho essa foto lá em casa, assim. Mas de qualquer forma, quando ele saiu, tirou o peixe, aquela coisa toda. Aí ele foi lá pro camarote e deitou já. E ficou assim. Eu digo, poxa, que coisa incrível. Qual é a tua sensação ao pegar um peixe desse, de conseguir tirar um peixe desse tamanho? Diz Paulo, é um orgasmo. Com isso você tem mais ou menos a definição do que seja pescar. Que é essa luta do homem contra a natureza, o peixe tendo a possibilidade de escapar, você tendo a possibilidade de recolhê-lo. Essa coisa esportiva e essa forma de você conviver com a natureza. As pessoas que não sabem pescar ou não gostam de pescaria, digo, meu Deus do céu, fica aquele tempo todo segurando, esperando. Ou então falam que é agressivo. É, e você tem a pescaria de mar, que tem um esquema bem diferenciado da pescaria de rio, que é um pouco mais tranquila, onde você pode apreciar um pouco mais. Embora no mar você também aprecie também. Mas de qualquer forma, você tem os dois processos paralelos. Essa espera é a tua possibilidade de conviver com a natureza. Mas ao mesmo tempo você está muito atento àquele esporte que você está fazendo. Então, você joga com as duas coisas. Você tem a convivência, você tem essa coisa de preparar em casa. Eu digo, por que é que eu gosto de mexer nas coisas em casa? A preparação é um noivado. Você se empolga, amanhã eu vou pescar. Então você vê comida, você vê coisa, você vê a tua tralha de pesca, você se prepara. E a Anissete não gosta muito de mar, não, ela enjoa muito. Nós temos um depoimento no ponto, vamos ver? É? De quem? Pai, eu estou muito feliz que você está sendo homenageado, porque eu acho que você merece todas as homenagens do mundo. Você é um pai maravilhoso, um profissional maravilhoso. Um exemplo de vida, de carreira, de dedicação, de entusiasmo. Eu acho que eu peguei de você um pouquinho essa vontade de fazer projetos, de acreditar nas coisas e sair por aí levando essa ideia para outros corações. Eu queria que você falasse de um projeto que você tem muito carinho e que eu acho que tem muito a ver com o programa que a gente está vendo hoje. Fala um pouquinho para a gente sobre o teatro nas universidades, que eu sei que saiu do seu coração e que você tem o maior prazer em realizar. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Eu te amo. Também te amo, Beth. Bom, o teatro nas universidades é uma ideia bonita, sabe? Houve uma pesquisa realizada em São Paulo, onde 60% dos universitários, de uma forma ou de outra, nunca haviam tido um contato maior com o teatro. Isso é um pouco assustador, porque a universidade é que está formando o futuro deste país. É aqui que se aprende. É só através do conhecimento que a gente vai adquirir, uma plena liberdade, o exercício da cidadania, enfim. O conhecimento é a grande porta para o amanhã. Então, e o teatro faz parte disso. Eu já falei anteriormente dessa coisa viva do teatro. E tivemos, felizmente, uma bela parceria com a Associação Comercial de São Paulo, que nos ajudou nesse processo de captação, porque a Fifi é uma pessoa que também tem essa preocupação. A Fifi é o diretor lá do... é o presidente da Associação Comercial de São Paulo. Enfim, dentro disso, então, surgiu o teatro nas universidades, cujo objetivo é levar aos alunos espetáculos teatrais para que eles tenham dentro dos seus núcleos a possibilidade de uma participação e uma interação com o teatro. Então, esses espetáculos são realizados dentro das universidades, gratuitamente, com uma grande participação também dos professores de todo o núcleo de cada universidade, para que os debates aconteçam após o espetáculo. E você não imagina como isso tem resultado. Já estamos no segundo ano. Esses espetáculos acontecem às segundas, terças e quartas, às sete e meia da noite, para que esses profissionais também possam continuar exercendo o ofício teatral. Mas a televisão já não dá tanto, porque ela foi... a televisão é devoradora, não é? Ela marcou tudo, não é? Hoje a gente procura ter uma parceria bastante boa com a própria Globo dentro disso tudo, mas você tem que harmonizar este processo todo para que a parceria... Hoje em dia, ninguém consegue mais nada sem parceria. Ela é fundamental na vida, quer na sua vida pessoal, como na sua vida profissional. E é isso, de uma certa forma, que a gente está procurando mostrar através do teatro. E o teatro nas universidades tem esta essência de mostrar os caminhos para as pessoas. E esses caminhos acabam aparecendo nesses debates, nesse tipo de coisa, onde vão surgindo as primeiras lideranças, aqueles que se atrevem a participar. Uma boa parte sai para tomar um chopinho, e a outra fica, mas depois discute. É, são os primeiros passos. Falando em parceria, como você disse, troca, tem mais um depoimento. Vamos ouvir? Eu quero te dizer publicamente que, primeiro, eu tive um prazer enorme em te conhecer profissionalmente, que foi o primeiro contato que tivemos. Como um ator talentoso, histriônico, com uma característica própria, onde nós todos da companhia ficamos muito felizes de aprová-lo no teste que você fez lá. Depois do nosso encontro, Nosso encontro foi um privilégio para mim, uma felicidade para mim. Um homem, desde cedo, demonstrando um caráter forte, sério, com uma vontade de realizar e de progredir. Você, desde o nosso início, sempre se mostrou um parceiro gratificante. e aquele que eu sempre desejei para pai dos meus filhos. Obrigada por te conhecer, te amo muito e, por incrível que pareça, cada vez mais, um beijo carinhoso. É, isso é parceria, não é? É muito legal você conseguir esse tipo de coisa e, através do tempo, solidificar mais ainda, não é? Mas não é uma coisa tão complicada, não. Sei lá, eu tenho uma maneira muito simples de ver as coisas e tentar praticá-las. E é isso que, de uma certa forma, você passa para os seus familiares, você passa para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, de que tudo é possível desde que se queira. e, dentro do nosso ofício, você vai cultivando essa coisa que seja o ator, antes de mais nada, tem que ser generoso, porque ele partilha o seu corpo, a sua sensibilidade com o personagem que não é você, é o outro. Ele partilha e divide isso com o público, com quem assiste. E eu tenho uma coisa muito curiosa nesse sentido. Às vezes, há uma infinidade de pessoas que, infinidade é, talvez, um pouco de exagero, mas, um bom número de pessoas me encontram e dizem, Paulo, você é a cara do meu pai. Eu digo, ah, é? Paulo, você parece humildio. Você parece fulano. E você vai ter, meu Deus do céu, será que eu tenho essa coisa de metamorfose tão grande de se transformar em tantas pessoas? E eu digo, meu Deus, deve ter existido alguma razão. E, às vezes, é uma energia, às vezes, é um jeito, é uma maneira de olhar. Ou é um personagem. E essa coisa multifacetada que o nosso ofício nos possibilita te dá, em realidade, uma possibilidade muito maior de você encarar as coisas com muita humildade. Então, isso faz parte também do nosso ofício. E tudo isso, eu sempre partilhei muito com a Nisete. Nós não somos parecidos, não. Nós temos as mesmas essências. Mas eu sempre digo que o chefe da casa é ela. Nisete, filho, um beijo a você. Você é muito linda, muito querida. Um beijão. Paulo, nosso papo está maravilhoso, mas, infelizmente, o nosso tempo é curto. Só que eu queria pedir para você, para a gente encerrar esse programa, tem como interpretar para a gente um personagem, um marcante, uma frase, um bordão? Eu vou tentar te dizer uma coisinha que tem a ver com a maturidade, tá bom? Pode ser. O tempo. O tempo te dá o tempo de entender o tempo, de usufruir do tempo. Só o tempo te dá o tempo de encontrar o tempo para usufruir do tempo. E de que as coisas sem importância não têm a menor importância. Tá. Obrigado pela sua presença. E o Vida Vivida vai ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato com o nosso programa, envie um e-mail para tvuniversidadecomc arroba universidadetambémcomc ponto br. Tchau e até o próximo programa. Vida Vivida! Yeah! Tem gente que nasce para mandar. Tem gente que nasce para obedecer. eu vou fugir daqui. Custe o que custa. Eu juro que acabo com essa greve e ainda meto uma bala naquele geminiano. Eu vou lhe dizer uma coisa e uma única vez, seu geminiano. O senhor vai sair daqui agora e avisar seus mequetrefees que ninguém vai fazer greve nenhum.